Solta, leva essa mina pra mim de solta, 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 tem um fim de cara minha bolsa Solta, leva essa mina pra mim de solta, 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 solta Afinal, se você não tivesse chorado, mas eu cheguei, então você se fudeu, desculpa, você não vai levar o parceiro meu Eu tô aqui, não é nem por mim, isso daqui é pelo Sanches, se esse for e fosse meu, você teria alguma chance Eu não quero levar seu parceiro, não deixe pra depois, eu me contento em levar o pescoço dos dois E mano, agora você vai apanhar, até porque sinceramente você não tem rima boa pra mandar Quer levar meu pescoço, mas não leva a garganta, cê sabe que agora eu já causo sua morte Enquanto eu levo esse pé de coelho, só pra minha casa eu tenho mais sorte Mano, sinceramente, sabe que agora é essa que é sessão, mas se eu tô no microfone, hoje eu tenho a força de sanção Só que na verdade, mano, você tá ligado que esse cara chega e aluga, ele quer pegar o pé de coelho, ele alebra ou solta a taruga Já, pô, cê tá ligado que eu vou chegando aqui no caminho, você pode chegar mais rápido, mas eu que venço o caminho Cacharuga não, tio, cê dá uma parada, cê tá mais famesto Sprinter porque é um ratinho de quebrada Aí eu não quero sem vontade, é sem segredo, e ratinho de quebrada na quebrada perde o tempo Eu não sou um ratinho de quebrada, ele é escroto, ele quer rato ali, roubando as coisas dos outros Já era, esse cara apoiou, incendi nessa pegada, agora você deu caô Eu não roubo nada, tio, eu sou de favela, cê tá citando a mina sem ela, tá aqui, cê que tá roubando o hype dela Aê, já expliquei, pode chamar o outro mano, que o menor é debochado e vai ganhar atacando Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do G.A. Salvador 1x0, Salvador e Sanches, cola pra cá Sanches, cola pra cá Mike Sanches começa Joga a mão pro alto Há 100% Quero se eu matar ele Ei, 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 ei Quero se eu matar ele Quero se eu matar ele Quero se eu matar ele Ei, 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 ei Demorou, 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 demorou Ei, demorou, yeah Demorou Você fala que você é o hype Tem hype, mano Cê tá ligado, parceiro, que seu pescoço Vou degolando, vou despamando Você é muito fraco Só ganha a gastação Pra mim você é um otário Alguém entendeu? Essa aqui é a track MC Caveirinha Que não encaixa no trap Tá ligado, meu mano, eu fazendo um verso que agora é belo Venho pisar no meu boot Mas eu tô de chinelo Você fala que eu sou caveirinha Sinceramente, manto a mu Eu roubo o seu boot Ainda por cima eu jogo no fio Porque eu sou de quebrada Cê tá ligado? Eu amarelo, não amarelo Só que hoje eu te deixo no chinelo Jogo meu boot Só que cê não é inovador Reparo o menor o pé Maior do que o do Salvador Para de me xingar Você é muito sem postura Hoje eu vou ensinar, mano, como que se rima a altura Pau no cu Desgraçado Hoje eu mato você Cê tá ligado, mano? Pode par Vou te bater Cê tá ligado? A rima não se queixa Eu xingo mesmo Que é você A minha mãe me deixa Vai, mano Ei, 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 ei Chamou de desgraçado? Esse que é o papel Olha aqui O moito é treta lá do carrossel Essa aqui é a disciplina Serino que ganha o ice da Maria Joaquina Ganha ice Porque eu sou patrocinado Cê tá ligado? Falou de cavalinho Só que pelo GA você é carregado, mano Cê tá ligado, mano? Pode par que eu vou além Brilha o meu pescoço Porque minha marca aqui é Johnny Day Na moral, mano, cê sabe Sua ideia aqui é tola Brilha o meu pescoço Isso aqui é tudo Lantejou-la Aê Amarelo chega e se feche Esses brilha aí Você ganhou lá na sua creche É isso aí, família Terceiro round De certo Temos aqui em cima do palco Dois monstros, mano E sem maldade, mano Independente de quem sair campeão Palma pra esses moleques aqui, mano De verdade, tá ligado? E do moleque sonhador Batalhador Os dois aqui trampando o trem, tá ligado, mano? No dia a dia Tirando o sorriso das pessoas Às vezes as pessoas estão frustradas Estão depressivas lá, mano Voltando ao trabalho Daquele jeitão E, mano A alegria que eles trazem com as pessoas, mano Vem de dentro, tá ligado, mano? Então, mano Máximo respeito a esses menores aqui, velho De quebrada, merda, tá ligado? Merecedor de tudo, velho Vamos pra cima, velho Quem vai começar? Eu começo Ai, 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 ai Joga a mão pro alto Final que é o último round É o último round Caprichando o beat Ei, calma Ei Uou, 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 uou Ioi, ok? Vamos puxar um grito assim Que é final, caralho Ei Salve, salve Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, ripê 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita, ripê RIPÊ Vamos ver a UOU Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Olha o tamanho do boot Desse pivete O boot é tão grande Que ele peteca Uma bola de basquete Olha só a bochecha Sem simpatia O Salvador não parece O Jacarias MC Maldinho Aqui precisa de ajuda Com o Big Mike É ideologia Na minha frente Ele muda Aê Cê sabe que já repara O boot é grande mesmo Cê vai ver na sua cara Não vou ver na minha cara Sabe que sua rima agora Não se compara Eu vou rimando na humildade Gastação e ideologia Isso é versatilidade É versatilidade Coisa que você não tem Tô portando o Versace Só que tido o trem Enquanto isso, mano Eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha Só pra surfar no seu hype Só pra surfar no meu hype Vou, 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 vou O boot é pra surfar no hype Esse que é o pique Não vai surfar no hype Cê vai cair igual o Titanic Aê Minha moral Tá no cardápio Você que abre os braços Para o dicapio Titanic é a fusão Eu vou no meu caminho Quanto isso Eu sou músico Tô bem calminho Aê Meu pé é grande Como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio Da Tsunami era à toa Falou que é à toa Só que a rima Agora nós aperfeiçoa Falou que tá calminho Na improvisação Na verdade cê tá carminho Porque cê traiu o tufão Ih Ó as ideias do mano Sinceramente Agora eu já tô pensando Não sou traidor Eu não fico omisso Eu sou muito fiel Até porque meu rap Quer meu compromisso Salvador Vam pra votação Certo Quebrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perdido Barulho para as imãs do Michael, Salvador, Salvador e Sanches, campeões da Papara Especial de Grupo APBA Aê quebrada, palmas pro Sanches aqui, o moleque tá emocionado, certo? O time do hip hop aê quebrado Aê quebrada, palmas pro Sanches, campeões da Papara Especial de Grupo APBA